Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Mas voltando ao nosso capítulo 13, então, outra caiu entre os espinhos, os espinhos cresceram, sufocaram, ele vai explicar mais à frente o que são esses espinhos, e são os cuidados do mundo, claro, e outra caiu em boa terra e deu fruto, um a cem, outro a sessenta e outro a trinta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E agora, quando a gente pega essa frase aqui, eu nunca deixo de me lembrar do rapaz que não queria escutar o Evangelho, que ele tinha um amigo que era crente em Cristo, e esse amigo o convidou para assistir uma pregação de um pregador americano famoso, que era, não era o Spurgeon, o Spurgeon era britânico, Moody, Moody, Moody era um pregador batista americano, que era tipo um miligram da época, do século XIX, que enchia auditórios imensos, enchia parques, galpões, de pessoas para ouvir suas pregações. E ele convidou esse seu amigo incrédulo, cético, para ir numa pregação, ele falou assim, não, não vou, não vou, não gosto de ouvir essas coisas, não, mas vamos comigo, vamos comigo, e aí ele foi. E foi, mas ele falou, eu vou, mas eu não vou escutar. Mas como você vai escutar? Eu vou tapar o ouvido, simplesmente, vou só fazer companhia para você. Aí, chegando lá, o Moody começou a pregação, o amigo até gostava de escutar as músicas, porque o Moody, ele levava sempre um cantor chamado Ira Sankey, que cantava muito bem, naquele tempo cantava com o megafone, então ele gostava de ouvir a música, o cantor. Mas na hora que o Moody tomava a pregação e começava a pregar o Evangelho, o carinha tapava, enfiava os dedos nos ouvidos, né? Não quero escutar, não quero nem escutar isso aí que ele está falando, né? Mas no meio da pregação, o Moody estava pregando, sentou uma mosca no nariz do rapaz. Quando sentou a mosca, ele fez assim, para espantar a mosca, e aí o Moody falou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí não teve coragem de voltar o dedo no ouvido, e acabou se convertendo naquela noite. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ouça. E quem tem ouvidos para ouvir? Essa é a pergunta que eu faço. O homem natural não tem ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Porque tem um versículo em Romanos, em Romanos tem um versículo que é muito importante, nem sempre é bem compreendido, em Romanos capítulo 10, versículo 16. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Eu, durante mais de 20 anos, talvez até 30 anos, eu sempre li esse versículo da mesma maneira, a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É claro que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus, mas aqui não é isso que ele está falando. Aqui ele está dizendo que, ouvir a capacidade, a audição, a audição espiritual, é produzida pela palavra de Deus. Ou seja, você não vai ter ouvidos para ouvir, a menos que a palavra de Deus seja aplicada em você pelo Espírito Santo para abrir os seus ouvidos, para ouvir. E uma vez que você ouve, aí você pode crer e se converter a Cristo. Mas a capacidade, a audição, a audição espiritual não vem, não vem no homem natural. É um acessório. E esse acessório só é ligado pela própria, pelo poder da palavra de Deus aplicada pelo Espírito Santo numa alma. Então, se você pregar o Evangelho para alguém, eu me lembro uma vez, uma moça, eu estava falando do Evangelho para ela e eu perguntei se ela sabia para onde ela ia. Ela falou assim, ah, eu vou para o céu, né? Por que? Eu falei, ah, por que você vai para o céu? Ah, porque eu não faço mal para ninguém, eu tenho a minha religião, eu faço minhas orações, faço as minhas ofertas, eu sempre fui uma pessoa muito boa, muito honesta, muito direita, e etc, etc, etc. Eu falei, mas você sabe que Cristo Jesus veio salvar os pecadores, né? E ele veio aqui justamente para morrer por nossos pecados. Então, ninguém vai ser salvo por sua boa conduta, por suas boas obras. E aí eu expliquei o Evangelho para ela, mostrando que o Evangelho apontava que somos todos pecadores, independente de ser uma freira ou uma prostituta. somos todos da mesma laia. Quando Deus olha para a humanidade, ele vê o gramado de um campo de futebol, bem cortadinho assim, a grama bem cortadinha. Aí, se você olhar e for lá perto, com uma régua, é capaz que você consiga medir uma folhinha da grama alguns milímetros maior, mais alta do que outra. Mas a questão é a seguinte, qual delas está mais perto do Sol? Aquela que está um milímetro mais alto ou um milímetro mais baixo? Não faz sentido nenhum, porque o Sol está a uma distância muito grande. Assim é a humanidade. Assim é a humanidade. Todos estão rentes. Foram cortados rentes, como pecadores perdidos. Ninguém está mais perto do Sol de Justiça, que é Cristo, do que outro. Não tem ninguém que possa se gabar. Eu sou a freira, não sou aquela prostituta ali. Eu sou uma freira muito justa, muito correta. Vivo em oração, e aquela lá vive fazendo prostituição. Não importa. Todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Todos. Todos. E Romanos continua falando assim, não há um justo, nem sequer um. Bom, para resumir a história, contei, preguei o evangelho para essa moça. Quando terminei de pregar, eu falei assim, então, para onde você vai? Ah, eu vou para o céu. Agora entendi. Agora eu vou para o céu. Por que você vai para o céu? Ah, porque eu sou boa, sou justa, sou correta, tenho minha religião, ajudo as pessoas, faço caridade e tal. Espera aí. Comecei de novo. Todos pecaram, não há um justo, nem sequer um. Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Você tem que crer em Jesus para ser salva e etc, etc. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado e blá, 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 blá. Entendeu? Uh, agora eu entendi. Agora, se o senhor explicasse, eu não ia entender. Então, para onde você vai se você morrer agora? Ah, eu vou para o céu, claro. Agora eu vou entender. Por que você vai para o céu? Porque eu sou uma pessoa boa, uma pessoa honesta, nunca fiz mal para ninguém. O que aconteceu? O ouvido dela não estava aberto. Então, não entrou. A mensagem do Evangelho só entra quando a pessoa tem os seus ouvidos abertos pela própria palavra de Deus, acionada pelo Espírito Santo. Antes disso, você pode repetir até cansar. Ela não vai crer. então, por isso que às vezes a gente encontra uma pessoa, você fala, 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 entra por aqui e sai por aqui. Aliás, nem entra, nem entra por aqui. Porque ela não teve os ouvidos abertos. A fé vem, a fé é pelo ouvir. E o ouvir, a capacidade de ouvir, a audição, vem pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus tem um poder tremendo de abrir ouvidos, de estourar tímpanos, de fazer a pessoa receber uma mensagem diretamente no seu coração. Esse é o poder da palavra de Deus. Então, voltando lá para o nosso capítulo de Mateus 13, quando ele fala quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ele está deixando claro que não são todos que têm ouvidos para ouvir. E como uma pessoa não tem ouvidos para ouvir? Quando ela crê em si mesma. Quando ela tem os seus ouvidos entupidos com a cera da justiça própria. Sabe um ouvido entupido de cera? Você vai às vezes do médico, o médico tira uma olha de cera do seu ouvido. O que é isso? A sua justiça própria tapa os seus ouvidos. Não deixa você escutar a palavra de Deus. E aí vem os discípulos no versículo 10 acercando-se deles. Dele os discípulos disseram-lhe Por que lhes falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhes Porque a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não lhes é dado. Então repare que até então até então havia mistérios que não eram não tinham sido revelados aos homens. Mas agora o Senhor iria revelar aos homens os mistérios do reino dos céus aos seus discípulos apenas. Repare que daqui nós mudamos o cenário olha depois que ele fala essas parábolas no versículo 10 acercando-se dele os discípulos. Lá em cima no começo ele estava sentado junto ao mar e ajuntou-se muita gente ao pé dele muita gente muito povo agora não agora só os discípulos então tem coisas que o Senhor só falava para os seus discípulos e tem coisas que ele só vai falar hoje ainda para aqueles que estão com o seu coração aberto e seus ouvidos abertos para receber o que ele tem a falar sem sem preconceitos sem ideias preconcebidas sem barreiras sem bloqueios sem cera para tapar o caminho da palavra do Senhor que tem que entrar até a sua alma e a palavra de Deus ela é poderosa para dividir podemos até ler o versículo lá em Hebreus em Hebreus capítulo 4 porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração e não há criatura alguma encoberta diante dele antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar esse é o poder da palavra de Deus visite responde.com.br adquira os livros ou baixe ebooks visite 3minutos.net baixe o aplicativo e aí e aí Obrigado.